Fará uso da palavra, nesse momento, o professor doutor Oswaldo Pochá Pereira, professor emérito da Unicamp, por favor. Magnífico reitor, autoridades universitárias, colegas, amigos, parentes, estudantes, funcionários e todos os mais que aqui hoje compareceram, eu os saúdo. Eu sou sincera e profundamente agradecido à Unicamp pelo título que me foi, hoje, otorgado. Criar o CRE, sendo de lógica, epistemologia e história da ciência, foi para mim a realização de um sonho. Hoje, essa cerimônia me parece ser o coroamento desse sonho. Um sonho que muitos me ajudaram a tornar realidade. professores, funcionários, estudantes, diretores das agências de financiamento, membros do conselho diretor da Unicamp e alguns reitores cujos mandatos se desenvolveram durante o tempo em que eu estive aqui. Eu me proponho aqui a dizer-lhes alguma coisa sobre a criação do CLE, do Centro de Lógica e Epistemologia. A sua criação e estruturação foram uma epopeia. Eu até falaria dos anos heróicos, 75 e diante. Seria interessante eu explicar, num tempo bem pequeno, por que eu queria criar um centro de lógica. A vontade de criar esse centro e o árvore de sua criação foram consequências diretas da evolução das minhas ideias filosóficas. Em 67, eu entrei em contato com a obra de Sexta Empírico, o filósofo grego do século segundo depois de Cristo, uma das principais fontes e autoridades sobre o ceticismo antigo. Em 68, eu dei no Departamento de Filosofia da USP, pela primeira vez, um curso sobre o sexto empírico e o ceticismo grego. Até 75, eu lidei com os textos céticos antigos. Não era cético, mas eles faziam sobre mim, eles criavam em mim, uma enorme perturbação filosófica. Eu não era cético, mas, graças ao ceticismo, deixei de acreditar nos sistemas metafísicos. Deixei de acreditar nas assim chamadas verdades de filósofos ou cientistas. De modo que, mesmo antes de tornar-me cético, eu me tornei cético na Unicamp. Mas, mesmo antes de tornar-me cético, eu estava sob a grande influência do ceticismo, na minha concepção de então, na minha interpretação filosófica do ceticismo daquela época, que hoje eu acho problemática, discutível, talvez até um pouco errônea. Mas, tal como eu concebia o ceticismo, não valia a pena dedicar-se ao estudo dos grandes sistemas, mas, sobretudo, a lógica e uma epistemologia empirista, a uma concepção empirista de ciência. O clê é um fruto tardio do ceticismo grego antigo. Fructus quincereus tamem, fruto que, tardio, contudo. Sexto empírico deveria ser oficialmente proclamado o patrono do centro de lógica. É uma sugestão que eu faço ao senhor coordenador do centro. E creio que lhe caberia uma estátua. Junto à entrada do clê, certamente a Unicamp e as agências financiadoras ajudarão, nesse projeto, que eu acho mais do que merecido. Tudo que a filosofia buscava de certeza, de conhecimentos, e que nelas eu não encontrava, eu as encontrei na lógica formal. A lógica era correta, era provável, demonstrava. Era absolutamente, do meu ponto de vista, perfeita. Com o único sinão, ela não dizia nada sobre as coisas do mundo. Mas como eu deixei de acreditar nas filosofias que diziam coisas sobre o mundo, eu pensei em dedicar-me fundamentalmente à lógica e à epistemologia, numa bolsa de pós-doutoralmente na Universidade de Califórnia, em Berkeley, em dois anos que lá passei. Eu só fiz cursos de lógica, álgebra, teoria dos conjuntos, meta-matemática, história da matemática, funções recursivas, etc. Eu fazia, assistia aos cursos de pós-graduação do departamento de matemática e do departamento de filosofia. Eu quero lembrar aqui dois nomes. O primeiro é o do meu amigo Rogério Cerqueira Leite. Nós ficamos amigos já faz um tempinho. Foi em 1948, no fim da primeira metade do século passado, quando nós fomos colegas de classe, no segundo ano científico, assim se chamava, do Colégio Estadual Franklin Roosevelt. Essa amizade, até hoje, dura e sempre durou. Rogério Cerqueira Leite é o principal responsável pela minha vinda para a Unicamp. Eu tinha pensado em criar o Centro de Lógica na USP. E o Rogério insistia comigo em que a Unicamp, exatamente por ser uma faculdade, uma universidade em processo de criação, em processo de expansão, pujante e dinâmica, inclusive tendo um reitor absolutamente dedicado a projetar e enriquecer a Unicamp, reitor igualmente dinâmico, Rogério me dizia que na Unicamp que o Centro de Lógica que você imaginou teria as maiores facilidades para se desenvolver muito rapidamente. E, de fato, é verdade. Assim foi. Ele continuaria a dar, mais tarde, amplo suporte ao desenvolvimento do Clé. Mas foi a convite dele que eu vim para a Unicamp. O outro nome que eu quero lembrar, o segundo, é o do, para mim, inesquecível reitor Zeferino Vaz. O criador e primeiro reitor da Unicamp, que tinha por ela uma grande paixão. Ele deu uma acolhida entusiasmada ao projeto de criação do Clé. Certamente, numa universidade já estruturada e mais antiga, pela força natural das circunstâncias, não haveria condições de tão depressa e tão bem como aqui foi possível. No dia 7 de setembro de 1975, domingo, de tarde, eu telefonei para a casa do Rogério na Unicamp, perdão, em Campinas. Ele disse que eu aceitava aquele convite que ele já me fizera tantas vezes, que eu estava disposto a vir para a Unicamp para criar um centro de lógica e epistemologia. Rogério, que era pró-reitor, um dos dois pró-reitores, me disse que falaria do dia seguinte com o reitor José Ferino Vaz. No dia seguinte, segunda-feira, 8 de setembro, Rogério me telefona e diz que já estiveram com o reitor e que o reitor marcaram uma reunião para a quarta-feira, dia 10 de setembro. Eu fui a Campinas e Rogério me levou ao gabinete de Zé Ferino. Essa data, 10 de setembro de 1975, é uma data por justos motivos para sempre gravada em minha memória. É um dia não sendo esquecido, porque foi nesse dia, 10 de setembro de 1975, quarta-feira, à tarde, que se decidiu a criação do CLE. Por sugestão de Rogério, eu tinha trazido um pequeno texto escrito, duas páginas, que eu escreveu na véspera, na terça-feira, texto em que eu resumia o que eu pretendia fazer na Unicamp. Armado de cara e coragem, fiz, diante do mestre Zé Ferino, uma leitura e explicação daquele pequeno texto. Nele, eu propunha a criação de um centro de pesquisa e atividades interdisciplinares nas áreas de lógica e epistemologia. Seriam membros do CLE filósofos e cientistas nacionais ou estrangeiros. O CLE organizaria seminários regulares, reunindo filósofos e cientistas da Unicamp. o CLE organizaria colóquios e congressos nacionais e internacionais a terem regularmente lugar na Unicamp. Convidar-se-iam nomes internacionalmente conhecidos. O CLE criaria duas revistas nas áreas de lógica e epistemologia, de feitio internacional, isto é, com publicações de artigos nacionais e estrangeiros que seriam aceitos se redigidos em português, espanhol ou inglês. E, além disso, o CLE criaria um curso de pós-graduação em lógica e filosofia da ciência, provavelmente o primeiro na América Latina. somente isso. Um projeto visionário, quando eu releio aquelas páginas, infelizmente, quando eu relia aquelas páginas, eu as perdi, não sei como, há uns anos atrás, mas quando eu as relia, eu perguntava a mim mesmo como eu pude propor isso ao reitor. Será que eu sofria de megalomania? Zé Ferino gostou muito do projeto. Em verdade, entusiasmou-se com ele. Ele contou-me de seu desejo de dotar a Unicamp de um órgão que organizasse estudos e reuniões interdisciplinares. Era isso que o CLE se propunha a fazer. então decidimos naquela primeira reunião, no dia em que nós nos conhecemos, Zé Ferino e eu, depois de 35 minutos de conversa, decidimos que o CLE seria criado e que eu viria para a Unicamp para criá-lo. Eu não acreditei muito, porque o CLE tão depressa perigava tornar-se realidade. antes de eu lhes falar sobre o resto desse encontro com o Zé Ferino, eu quero contar que esse projeto foi inteiramente realizado e cumprido em sete anos. Depois de sete anos eu vi que estava à boca e descansei. Mas o CLE desenvolveu pesquisas e atividades interdisciplinares em lógica, epistemologia, história da ciência. reuniu filósofos e cientistas nacionais e estrangeiros que se tornaram membros do CLE. foram criados foram criados vários seminários regularmente organizados, isto é, por exemplo, de 15 em 15 dias ou toda semana, e que reuniam filósofos e cientistas de várias áreas da Unicamp, também física e matemática, mais particularmente ciências humanas e sociais e linguística. O CLE organizou anualmente dois ou três colóquios de filosofia, reunindo professores e filósofos de todo o país, além de filósofos latino-americanos. É interessante lembrar que antes não havia esses colóquios, hoje há cinco, seis, dez por semana quem recebe o boletim da Ampoff não acredita, todo dia aí coloca em algum lugar do Brasil, às vezes em dois, três lugares. Não havia nada nessa área. Raul Landim disse uma vez publicamente, eu estava presente, que colóquios de filosofia do Brasil era uma invenção do centro de lógica da Unicamp. filósofos que eram professores nas diferentes universidades públicas do país, vieram aqui conhecer-se uns aos outros. Uma comunidade filosófica até então inexistente, graças ao Clé, se criou. o Clé organizou vários congressos. Alguns filósofos estrangeiros e de nomes internacionalmente reconhecidos estiveram aqui. Lembraria, por exemplo, Davidson, Donald Davidson, na filosofia analítica. Nos seus primeiros sete anos de existência, mais de setenta filósofos estrangeiros convidados pelo Clé vieram a Campinas. E só convidamos para o Clé cientistas e filósofos com currículos muito bons. Conforme o projeto, deveriam ser criadas pelo centro duas revistas, o centro criou três, filosofia, epistemologia, perdão, lógica, epistemologia, história e filosofia, e cadernos de história e filosofia da ciência. A revista de lógica, por vários motivos, acabou fundindo, era publicada em inglês, chamava-se Journal of Non-Classicalogics, acabou fundindo-se com uma congênere estrangeira, e não mais se pode dizer que totalmente represente o Clé, mas ainda que represente. As outras duas revistas estão aí, até hoje. Manuscrito e os cadernos de história e filosofia da ciência continuam a ser editadas e tem circulação no Brasil, mas também em alguns outros países, e continuam a privilegiar textos de alta qualidade. universidade. A área de história da ciência foi introduzida no programa nosso muito mais tarde. Também, o termo história da ciência passou a aparecer no título Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência agora, alguns anos depois. E, finalmente, para cumprir o programa, o curso de pós-graduação em Lógica e Filosofia da Ciência, de fato, o primeiro na América Latina dessa natureza. Acontece que eu não sabia e descobri, depois de já estar aqui, que o centro não poderia dar um curso, que era pelo Regimento Interno da Universidade, privilégio dos institutos e faculdades, como é natural. Assim, foi necessário criar um departamento de filosofia que não constava do projeto de sinal, departamento que passou a existir no IFIS, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, que tinha, aliás, a criação prevista, como se vê no próprio nome do instituto. Aí se já havia um departamento de filosofia, o instituto se chamava Instituto de Filosofia, Ciências e Letras Humanas em função de um projeto antigo. Assim, eu fui levado a exercer concomitantemente três funções. Coordenador do Centro de Lógica, Chefe do Departamento de Filosofia e Coordenador do curso de Pós-Graduação em Lógica e Filosofia da Ciência. Isso aconteceu, tudo isso, em sete anos, exatamente como foi previsto. Então, não era megalomania, não. Era autoconfiança, por certo, otimismo grande e, sobretudo, houve depois trabalho, muito trabalho. Há um ditado, todos conhecem, que diz, mas vale quem Deus ajuda que quem cedo madruga. Eu cedo madruguei durante sete anos, mas Deus também ajudou muito. Eu dirigi a Euclé das nove da manhã às seis e meia da tarde, de segunda à sexta-feira. eu continuei a dar aulas, mas eram aulas que eu já tinha dado na USP e que eu repreparava nos fins de semana. Um outro Vars, que não os referindo, o Pero, de Caminha, disse do nosso país que em se plantando tudo dá. Eu acho que se pode dizer isso da Unicamp. Nós plantamos muito e tudo deu. Mas voltemos ao gabinete do reitor. Segunda parte. A criação do CLE estava decidida já, depois de 40 minutos. Eu estava surpreso, é claro, não imaginava que fosse assim, imaginava que se ia criar daqui a um ano, um ano e meio, longas conversações, projetos mais elaborados, cursos, mas já se tinha resolvido criar. Aí, outro susto. O reitor José Ferreiro Vars me diz, a semana que vem eu nomeio você para a Unicamp. Eu teria que demitir e me dar osso, portanto. O que foi feito? Mas é claro, eu continuei os cursos até o fim do ano para não largar os alunos no meio. Eu fui nomeado para a Unicamp uma semana depois de conhecer a Unicamp e o reitor. Novo susto. O Ferreiro Vars me pergunta, e quantos professores você vai trazer consigo na próxima semana para fundar o, para ser o núcleo inicial do programa? Eu levei um grande susto realmente. Eu não estava preparado nem um pouco para responder essa pergunta. Eu pensava numa evolução lenda, vagarosa, mas num átimo de tempo eu julguei que eu tinha de responder imediatamente sem titubear. Afinal, eu estava falando com o Zé Ferreiro Vars. Em segundos, eu me lembrei em segundos de que no dia anterior, fantasiando um pouco sobre como seria o CLE, eu lembrei-me de alguns jovens professores da USP, consensualmente considerados como brilhantes e que eu conhecia bem. Lembrei-me deles que eventualmente poderiam ser convidados para o CLE. E lembrei-me também de dois argentinos que, dois anos antes, quando eu era chefe do departamento de filosofia da USP, tinham mandado seus currículos. Ezequiel de Olaço, historiador da filosofia, e Carlos Lungarço, lógico. Eu citei ao reitor, não, por exemplo, poderia ser fulano e fulano, e dei os nomes, e Zé Ferreiro disse, muito bem, entre em contato imediato com eles e na quarta-feira que vem, isso é dia 17, traga os nomes daqueles todos que aceitaram, e eu vou nomeá-los todos. Eu saí atônito e realmente preocupado do gabinete do reitor. Tudo indicava que eu me tinha metido num atoleiro. Como eu pude propor, falar ao reitor que havia esses professores que não sabiam de nada? Os dois anos antes, eles me tinham ouvido falar de um centro de lógica a criar na USP, eles não sabiam de nada, e ninguém sabia que eu, tirando o Rogério, que eu estava em contato com a Unicamp. E os dois argentinos, a situação universitária na Argentina era calamitosa, como aliás a situação toda do país em pleno regime militar, que como sabemos fez desaparecer milhares e milhares de argentinos. A universidade foi duramente golpeada e muitos professores, um grande número deles, se exilou voluntariamente na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. Então, Ezequiel de Olaço e Carlos Longazzo tinham mandado seus currículos ao Departamento de Filosofia da USP. Eu me lembrei deles, mas eu não sabia se eles estavam vivos. dois anos depois, não sabia se moravam na Argentina ou seria que seria em Buenos Aires? Será que ainda quereriam vir para o Brasil se estivessem vivos, morados na Argentina, em Buenos Aires? Será que eles sabiam dos existentes da Unicamp? Quando eu penso sobre isso, eu não acredito. Como é que eu pude propor ao reitor esse grupo para começar? Em menos de uma semana, até o dia 24, até o dia 17, eu conversei com os meus jovens colegas da USP e todos aceitaram, sem exceção, acompanhar-me na aventura unicampiana. Demitidos da USP, quer dizer, tanto, eles amavam muito, mas levados pelo entusiasmo de um projeto diferente. Eles continuaram, por certo, a dar aula até o fim do ano, mas saíram da USP ainda naquele mês e foram nomeados pela Unicamp. Esses jovens uspianos, seria bom lembrar, hoje, mais ou menos, na faixa dos 60 anos, corresponderam plenamente as expectativas de seus mestres. Eles estão, hoje, entre os mais conhecidos e respeitados professores de filosofia do país. A escolha foi muito bem feita, modéstia à parte. Os filósofos argentinos, eu achei que era melhor deixados para o ano seguinte. Como disse, nem sabia se eles estavam vivos. Não havia internet. mesmo que eu conseguisse localizá-los e descobriu seus telefones, não podia, com o telefone, explicar tudo que estava em questão, seriam longas cartas, etc. E o reitor queria que na próxima semana eu já trouxesse tudo. eu voltei ao gabinete do reitor, Zeperino Vaz, no dia 17 de setembro de 1975, quarta-feira, uma semana depois daquela primeira reunião. E disse a ele, que ficou contente, que já poderia nomear os brasileiros que eu tinha indicado, que tinham aceito. mas expliquei que não era possível nomear já os argentinos por vários motivos. Estavam vivos, moravam onde? Queriam vir para o Brasil, etc. Mas, Zeperino não concordou comigo. Disse que ia nomeá-los assim mesmo na semana seguinte, junto comigo e com os outros os pianos. E aí, ele me explicou por quê. Bom, primeiro, porque havia problemas de ordem orçamentária. Se ele não usasse a verba naquele mês, não teria mais naquele ano verbo para nomear. Em segundo lugar, ele me disse, poxa, demitir é a coisa mais fácil do mundo. Basta o reitor mandar para o candidato oficial, o reitor demite o professor ou tal. É tão fácil de ser. Agora, criar nomear, admitir, e realmente a pessoa se arraizar, é algo muito mais difícil. De modo que eu os nomeio. Se não estiverem vivos, se não forem localizados, ou se não quisessem vir, se não pudessem vir, eu os limito. E os nomeou. tudo correu bem. Pela companhia telefônica argentina, eu consegui, dando os nomes deles, consegui os telefones, eles estavam vivos e moravam em Buenos Aires, pelo menos isso. Telefonei-lhes e falei do interesse da Unicamp em trazer-se para o Brasil. eles disseram, precisavam pensar, e eu disse, ah, você que me tinha dito, vá para a Argentina imediatamente, eu pago a passagem, eu pago os dias lá que você precisar para conversar com os dois argentinos. e assim foi. Com o telefone, eu combinei o hotel, que eles, aliás, me indicaram, e que eu me instalaria, combinei dois horários diferentes para eu receber cada um deles, fui para Buenos Aires, e fiquei no hotel, e eles vieram em horários diferentes, mas na hora aprazada. eles aceitaram vir para o Brasil com família e tudo, mudar definitivamente, isto é, por muitos anos para o Brasil para morar em Campinas e vir para a Unicamp. Quando eu lhes contei que já estavam nomeados e na folha de pagamento, eu percebi que eles não entenderam bem o que eu estava dizendo. Devem ter achado que o meu portunhol era ruim e que por isso não conseguiam entender. Mas, eles me disseram que não era possível ouvir imediatamente pra Unicamp, eles tinham que mudar com família, desfazer-se, abandonar suas pequenas ocupações que lhe davam um pouquinho de dinheiro, esperar que os filhos terminassem a escola, porque eram crianças, um estava na creche, o filho de Lungas, os outros tinham seis, oito, dez anos. Bom, e fazer tudo que é possível, que é preciso para você mudar uma família de um país para outro. eles pediram dois meses para isso. Joguei justo e lhes concedi os dois meses. Hoje, eu me pergunto, quem era eu para conceder dois meses a alguém? Tinha sido nomeado para a Unicamp uma semana antes. Não tinha autoridade, não tinha cargo, não tinha competência, não tinha direito para... E dei dois meses de prazo para eles ficarem lá. Eu não acredito. E eu acho que eu estava começando a imitar meu mestre Zeferino. Voltei ao Brasil, fui ao gabinete do reitor, da Unicamp, na terceira vez que eu o via, contei-lhe o que tinha acontecido, o que eu tinha feito, e ele me aprovou, disse que era isso mesmo que tinha de ser feito. Eu descobri, eu descobri, em pessoas que leram o Diário Oficial, que meus colegas brasileiros e argentinos e eu tínhamos sido nomeados do Departamento de Ciências Sociais do Instituto de Filosofia de Ciências Humanas, porque não havia filosofia, tínhamos que entrar em algum departamento. Fomos postos pelo reitor nas Ciências Sociais. Eu soube, nos dias depois, que os professores do Departamento de Ciências Sociais e o seu chefe, que, aliás, tornou depois amigo meu, é um homem conhecido hoje, Cláudio Sérgio Pinheiro, conhecido pelo seu trabalho pelos direitos humanos e junto ao mesmo também. ele também ficou sabendo só pelo Diário Oficial. Nós caímos de paraquedas dentro do departamento. Bom, isso é o Zé Ferino Vaz. Zé Ferino Vaz, todos concordavam, era um déspota esclarecido. os que o elogiavam e apreciavam muito e os que o criticavam, todos concordavam nisso. Ele é um déspota esclarecido. Por exemplo, a sua ideia sobre como é fácil demitir alguém, o fato de passar por cima de tudo, o fato de implantar professores de paraquedas de um outro departamento sem que esse outro departamento soubesse de algo. Eu tinha uma atitude moderada em relação a esse disputismo, porque eu sempre achei que, em fase revolucionária, não pode o sistema democrático funcionar. além de, como eu dizia o Rogério, a democracia é uma coisa tão delicada, tão delicada, precisa ter cuidado. Não pode, a qualquer momento, utilizá-la. E, de outro lado, no momento de criação de alguma coisa, seja um novo regime político, seja uma instituição, se for algo que represente uma inovação revolucionária, é claro que não pode haver deliberação coletiva, porque simplesmente não sairia nada daí. As más línguas da época disseram que Zé Félio Novas estava exercendo uma grande influência sobre mim. Mas não acreditem, isso era intriga da oposição. Eu poderia falar, olha, há tanta coisa para contar desse comecinho. Eu vou lhes contar uma única coisa só, porque todas são interessantes. o clé, no começo, não existia, não existia só potencialmente as nossas cabeças. O clé, o clé era uma ideia ainda. Ele precisava, pelo menos, ter um lugar para ficar, para se começar a se concretizar. Mas não havia, claro. Rogério Secreira Leite me ofereceu um pedaço da sua sala de pró-reitor. Eu fiquei localizado num canto ali, mas com uma mesa e telefone. Com isso, o clé podia começar a existir. Mas precisava ter mais alguém, uma secretária, pelo menos. A pró-reitoria tinha algumas. Rogério conversou com elas e uma delas ficou à minha disposição. Então, é claro que eu tinha que escrever ofícios e ofícios o dia inteiro nesse processo primeiro. Ela fazia isso para mim. Era uma moça muito tímida. Um dia, eu vou lhes contar um episódio hilário, meio ridículo, um dia, passando pela sala delas, em direção ao gabinete do pró-reitor. A minha funcionária veio ao meu encontro e me disse, corando do fundo da sua enorme timidez, professor Porchat, o senhor está com um problema. E eu disse, estou com um problema? Ela disse, sim, o senhor está com um problema. E as outras sorriam um pouco. Eu perguntei, que problema? Ela apontou para a minha roupa e disse, atrás. Eu pus a mão atrás. As minhas calças se tinham descosturado de alto a baixo. Eu estava, inclusive, com uma peça mais íntima aparecendo. Eu, com serenidade, e postura, eu disse a ela muito obrigado. E continuei a caminhar impávido em direção ao gabinete do meu amigo que se pôs a gargalhar e me disse, você senta atrás daquela mesa. Era a mesa dele, mas uma grande mesa interiça. Então, eu estando atrás dela, só me viam da cintura para cima. Ele disse, senta aí e fica aí enquanto não se soluciona o problema. Acontece que nenhuma das moças eram todas modernas, nenhuma sabia costurar. Felizmente, um funcionário da pró-reitoria com grau mais elevado, eu fiquei amigo dele depois, passei a admirá-lo nesse dia. Ele sabia costurar. e deram-lhe, conseguiram-lhe uma agulha e fio e ele e minhas calças foram levadas por ele que ia trazer as perfeitas. Mas, nesse momento, entrou uma delegação japonesa na sala de Rogério. Tinha marcado a reunião com ele. e o Rogério me disse fica firme aí, não se mexe. E eu fiquei olhando em silêncio. Eles entraram, Rogério convidou-os para sentar ali embaixo, eles olharam para mim, não entenderam quem eu era, mas fizeram delicadamente uma referência com a cabeça a que eu respondi. Abaixei também a minha. e eles ficaram uma hora e meia. Eu tive que ficar uma hora e meia, como me lembrou até um personagem de Curosávora, uma hora e meia lá sem me mexer. Depois de uma hora e meia, eles se levantaram, se despediram do Rogério, iam sair e todos olharam para mim e fizeram de novo uma saudação de despedida e eu respondi. E aí as minhas calças vieram, etc. Eu acredito que esses delegados japoneses, por mais estranho que tivessem achado a minha presença lá, mas certamente não pensaram no motivo real pelo qual eu estava lá. Bom, gente, eu podia ficar mais uma hora falando, eu trouxe material aqui para dias e dias de histórias, mas está na hora de terminar. quando eu falo dos colegas, amigos, estudantes, funcionários, reitores, eu sempre tive um grande apoio de todos eles enquanto eu estava aqui, autoridades administrativas universitárias, mas há alguém que está presente aqui e que eu quero particularmente nomear, é Marcos Munhoz, secretário do Centro de Lógica. Fui eu que o admiti no primeiro ano. Eu vou dar, bater pausa para você. Eu me lembro do dia em que Marcos Munhoz se apresentou e eu estava escolhendo alguém que ia ser secretário. que eu escolhi pela sua dedicação incrível ao trabalho, o seu profissionalismo de mais alto grau, a sua dedicação à história, ao desenvolvimento do Centro. E eu mandava o ofício, imaginem, com tudo que o Centro fazia, eu mandava o ofício do dia de manhã até a noite e era Marcos Munhoz e uma secretária que estavam ao lado dele que faziam toda a burocracia. Eu não sei porque eu tinha, eu tive uma mania de que é funcionário demais, só que no Clê houve funcionário de menos e Marcos e a Dona Nilza pagaram por isso. Havia também uma faxineira, uma senhora realmente respeitável, que tinha o nome gozado, Dona Iria. E, finalmente, havia um office boy, mas esse era malandrinho e depois de duas vezes em que foi flagrado jogando futebol nos estudantes da Unicamp e após ter telefonado para dizer que estava doente e não podia vir, eu tive de demitir, mas conversei compreensivamente com ele e tentei convencer, não sei se consegui, que o fato de eu demitir, era um grande favor que eu fazia a ele. Ele sorriu, se despediu e foi embora. Eu agora também estou sorrindo, estou me despedindo e vou-me embora.